Atenção inscritos no concurso da UERN. Deve sair hoje as informações sobre os locais de prova. E uma informação importante também são os aditivos publicados no edital ontem. Emanuela de Souza tem mais detalhes e a gente chama ela agora para trazer para a gente essas informações. Bom dia mais uma vez, Manu. Bom dia, Ju, para quem está em casa, já nos acompanhando desde a primeira hora ou para quem ligou a TV agora e está acompanhando as primeiras notícias do dia. Juliana, são quatro aditivos e tem um que é bem específico, bem importante, que é aquele aditivo voltado para os técnicos e instrutor musical. Eles devem ter até o dia 15, portanto, até a próxima segunda-feira para entrar lá no site do IDECAM e sinalizar o instrumento indicado, né, que eles escolheram. O site do IDECAM é idecam.org.br. Então, esses candidatos, eles têm até esse prazo para fazerem aí essa adição à inscrição, né. A prova do concurso da UERN vai ser realizada no dia 21 de abril, no domingo, né, de domingo agora há oito dias. São 106 vagas, Ju, 66 para docentes e 4 para, e 40, perdão, para técnicos, né, administrativos, tanto do nível superior como nível médio. Portanto, esses aditivos, eles já foram publicados. Agora, a grande expectativa, Juliana, por parte dos candidatos é em relação aos locais de provas. Serão um pouco mais de 30 locais distribuídos aqui em Mossoró, onde esses participantes, eles terão o direito, aí o acesso a realizarem essas provas. Portanto, fique ligado até o final do dia de hoje. Esses locais, eles deverão ser divulgados. Ju, são essas as minhas informações de hoje. Um bom final de semana para você e para o nosso telespectador. Segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui. Até lá. Obrigada, Manu, pelas informações.